O que é que está a grandeza do Evangelho? O Evangelho é para todas as áreas da vida. Para a vida da família, para a vida material, para a vida psicológica, emocional e espiritual. Então, se você vai numa reunião apenas para uma liturgia, para cumprir um ritual religioso, aquilo não tem nenhum valor para a vida da pessoa. É um ritual e acabou o papo. Então, o Evangelho é o seguinte, camarada, você ouviu aqui? Vai viver o Evangelho no seu dia a dia. Vai praticar. Eu acho que essa é a grande diferença. E você pode ver que um movimento na Igreja Católica, que de uns 10 anos para cá se assemelha à renovação carismática, eles também estão nessa mesma prática que nós evangélicos. Repare, pastor, em 1960, 4% da população brasileira eram evangélicos. Hoje já são 24%, ou seja, houve um crescimento aí, cavalar nesse interregno. Quer dizer, é de supor que realmente vai acontecer o dia, o momento em que a população brasileira, em sua maioria predominante, será evangélica. Eu acredito, e isso não é para ninguém ficar assustado, nem nada, porque é o seguinte, as nações, isso é histórico, é antropológico, é sociológico, as nações onde os evangélicos foram maioria, são as nações mais democráticas do mundo. Nós não queremos república. Será que vai ser algum maluco aí com título de pastor? Algum gado mental que tem tudo que é lugar? Maluco tem tudo que é lugar, inclusive no nosso meio. E vem com essa conversa de republiqueta evangélica. Nós somos a favor dos princípios inegociáveis da liberdade. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, na medida que teremos uma sociedade predominantemente evangélica, que tipo de mudança acontecerá nessa sociedade, quando o Brasil tiver mais de 50% de seus habitantes evangélicos? A sociedade muda com isso? O comportamento ético, o padrão ético muda? Eu acredito que sim, comportamento, porque eu fico vendo um discurso assim, não, pastor, pastor é para estar na igreja, não, 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 religião é para estar, não, não, religião não é para influenciar em nada, o metalúrgico pode influenciar, o sociólogo pode influenciar, qualquer pessoa pode influenciar, não, é um estilo. Agora, impor é que é um outro papo. Eu acredito que vai haver mudanças no comportamento, mas não mudanças na imposição ou de querer impor um estilo de vida às pessoas que não são. Evidente, isso é social. As mudanças comportamentais numa sociedade, vem pelo conjunto das influências que são determinadas para aquele povo. É roupa, é costume, isso é da natureza do humano. A gente logo vê o porquê do senhor, então, ser esse líder que o Ricardo falou aí na abertura, pela sua fluência, pela sua verba, pelo seu jeito agradável de ser. O senhor acha que a sua formação em psicologia contribuiu em grande parte para isso? Eu acredito que a minha escola, meus pais são educadores. Minha mãe é mestra em educação, é psicóloga, tem uma... Há mais de 50 anos ela tem uma grande formação na área educacional, e meu pai também. Então, eu sou de uma herança, graças a Deus, de uma família que sempre teve zelo pela educação. Acho que os pais, a família é uma coisa muito bacana. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, eu fui criado numa igreja muito... uma igreja, assim, muito salutar, muito saudável. Meu sogro, que eu assumi o lugar dele, que faleceu, era um homem que eu dizia que era além do tempo dele. Um camarada com uma visão, mesmo sendo uma pessoa simples, mas uma pessoa muito madura. Então, eu cresci num ambiente de uma igreja muito especial, a igreja que, desde que eu sou criança, essa que eu cheguei nela, e a educação dos meus pais, eu acredito que esse conjugado de estar num bom ambiente, num ambiente muito sadido, uma igreja muito madura, e também a minha família contribuir o pá caramba. Para a gente ser alguma coisinha não tão ruim, mas um pouquinho melhor do que ruim. O senhor viu alguma relação? Nós estamos vivendo dois momentos importantes. Eu queria que o senhor relacionasse eles, se é que eles têm relação. É o crescimento da classe média brasileira, que é enorme na classe média, que passou a ter, enfim, uma capacidade, presença no mercado, enfim, várias pessoas, na realidade, conseguiram fazer ascensão social, saindo da pobreza e chegando à classe média. Nesse mesmo momento, há também um boom do mundo da evangelização, do crescimento dos evangélicos. Há alguma relação entre um movimento e outro? Eu tive uma conversa há mais de um ano com o João Roberto Marinho, conversei com ele duas horas. Uma coisa que você está falando, parece até que você ouviu a nossa conversa, porque você é um cara inteligente, não é bobo, sabe das coisas. João Roberto Marinho disse assim para mim, olha, eu admiro a igreja evangélica porque vocês têm dado às pessoas o desejo de crescerem, de quererem ser, do ter, de se desenvolver na vida. Ele disse assim para mim, grande parte desse crescimento do Brasil passa... É a teologia da prosperidade. Só que a teologia da prosperidade tem duas coisas, tem o besterol teológico dessa teologia. Tem algumas igrejas da... Dessa teologia, e tem a teologia da prosperidade da Bíblia, porque a Bíblia é um livro de prosperidade. Quer dizer, e prosperidade não é só material financeiro. Na Bíblia, prosperidade tem a ver com bem-estar, tem a ver com alegria, tem a ver paz, tem a ver relacionamento com Deus, tem a ver com finanças, é um conjunto. O besterol da teologia da prosperidade é que, olha, se você não é rico, é porque você não tem fé. Se você não é rico, é isso que é idiotice. Então eu acredito no seguinte, tanto é que o secretário-geral, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, em fevereiro, fez a seguinte declaração. Precisamos fazer uma disputa ideológica com os pastores conservadores pela classe C. Lamento dizer uma declaração idiota, porque nós pastores não estamos fazendo disputa ideológica com ninguém. Mas me parece que a Presidência da República já voltou atrás dessa coisa. Não, a Presidente Dilma já deu uma chumbada, uma chamada. Chamou o cara nas trancas e ele veio pedir desculpa. Essa é a verdade. Mas para você ver o seguinte, isso é coisa dos ideólogos. Vocês dizem, vamos fazer uma disputa com esses caras, porque esses caras estão tomando bobeira. Nós não estamos nessa história aqui. Mas de alguma maneira, há uma relação entre esses dois fenômenos. Há uma relação perfeitamente. Agora, eu queria deixar bem claro que nós não estamos disputando ideologia política com ninguém. Isso não é... Não, vamos ganhar a gente, porque se a gente for grande, se formos grandes, se crescermos, vamos tomar conta de tudo, da política, da economia. Só na cabeça de insensato. Nós queremos pregar uma mensagem, e o que estamos fazendo, que transforma a vida do homem para melhor. Ok. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto. Hoje, entrevistando o pastor Silas Malafaia. Voltamos com o Jogo do Poder. Hoje, recebendo o pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus, vitória em Cristo. Pastor Silas, o senhor falou, no último bloco, que teve uma conversa com o empresário João Roberto Marinho, na Rede Globo. Como foi o objetivo dessa conversa? Porque há uma, digamos, um boato, um rumor, de que o seu grande sonho, o seu grande objetivo é um dia ter um programa na Rede Globo. É isso mesmo, pastor? Eu sou um cara sonhador. Diz que quem não sonha não vai a lugar nenhum. Quem sonha pode não chegar no lugar do sonho, mas vai chegar em algum lugar acima do que ele está. Então, eu sou um cara sonhador. Sempre sonho com coisa grande, porque pequeno já basta eu. Então, acho que se a gente não sonhar com coisa grande, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. As pessoas que não sonham, elas não chegam a lugar nenhum. Quem sonha pode não chegar onde sonha, mas com certeza vai chegar em algum lugar. Então, eu sou sonhador. Agora, a conversa com o João Roberto não foi por causa de programa. Deu entrar na Globo com o programa, ainda não foi dessa vez. Ainda não foi dessa vez. Mas já há uma textura lá, inclusive, para os artistas evangélicos, na programação da edição. Todos os meus eventos, no Brasil, eu faço um evento chamado Vida Vitoriosa. É um evento de praça pública. Em Fortaleza tinha 300 mil pessoas no sábado, 250 mil no domingo. Em Recife tinha 200 mil pessoas em cada dia. Então, a Rede Globo dá uma cobertura total nesse evento. Perfeito. A Globo, ela dá uma cobertura grande. A minha conversa com ele foi em ele querer saber mais sobre os evangélicos. Como é que é? Ele disse, olha, eu só tenho por notícias. Eu quero saber mais. Como é que é essa sua comunidade? E queria um canal aberto para falar. É isso que eu fui conversar com ele. Agora, mudando de assunto. Há cerca de um ano, ou talvez menos do que isso, uma matéria sobre o senhor do New York Times, que dizia o seguinte, citava uma frase supostamente dita pelo senhor em Fortaleza, eu sou o inimigo número um do movimento gay no Brasil. Essa frase, obviamente, que despertou a ira do próprio movimento gay. O movimento gay ficou indignado e iracundo com a sua frase e o transformou, de certa maneira, também no seu grande inimigo. Quer dizer, obviamente, que na crítica que o movimento gay faz ao senhor, ele estabelece uma denominação, tenta simplificar a crítica, dizendo que o senhor é um homofóbico. Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Como é que o senhor recebe, digamos, essa posição tão visceral desse movimento contra o senhor? Deixa eu dizer uma coisa, eles já me chamavam já há muito tempo. Eu não sou inimigo dos gays, queria deixar isso aqui bem claro. Há uma diferença entre condenar ideias e você ter preconceito contra pessoas. Amar não significa concordar com tudo que as pessoas fazem. Você pode ser 100% contra minhas ideias, que é um direito seu, de qualquer um aqui, mas não significa que você me odeia ou que você é contra mim. A questão é o seguinte, eu faço uma diferença entre homossexuais e os ativistas gays. Há uma diferença monumental desses grupos. Os ativistas gays querem dizer que o Brasil é um país homofóbico. Pra quê? Pra mamar verba de governo estadual, federal, municipal e estatais. É uma malandragem, é um jogo muito bem construído. Certo? Então, tem que dizer que o Brasil é homofóbico. Agora vamos pra número, porque eu acabo lá com essa lorota, esse blá blá blá. Não tem nem graça. Bem, vamos lá. Ano passado no Brasil foram assassinadas 50 mil pessoas. Eu não queria que ninguém morresse. Eu tô falando a frieza dos números. Dos 50 mil, 260 eram homossexuais. 0,52. Agora vamos pra um outro número. Eles dizem, não o que o BGE diz, eles dizem que são 10% da população. Então, vambora. 10% da população, então eles são 19 milhões. 260 morreram. 0,00137. Que país homofóbico é esse? Outro dado. Das 260 mortes, grande parte é briga de amor entre eles, que tá tudo num caminho só. Então, vamos construir essa coisa. Primeiro, as informações deles, porque eles vivem, eles só sobrevivem na base da mentira. Uma, a casa caiu agora na passeata gay. A casa caiu na parada gay. 4 milhões! 3 milhões! Nunca passou de 500 mil. Eu ficava rindo. A Avenida Paulista tinha que ter 100 quilômetros pra poder ter 4 milhões de pessoas. Então, primeira coisa, a casa caiu. Número superfaturado. Daí eles vêm com uma lei, que é o PLC122, que fere princípios constitucionais. Quais princípios constitucionais ferem? Vamos lá. Pastor. O direito de expressão. Você sabia que no PLC122, opinião é crime? Pô, esses caras tão de brincadeira. Olha o que é que tá lá, num dos artigos. Qualquer homossexual que se sentir constrangido filosoficamente, a Constituição, no artigo 5º, diz que ninguém pode ser cerceado por convicção religiosa, filosófica e política. O que é cerceamento filosófico? Então, quer dizer que se eu soltar uma palavra, uma frase contra um gay, ele pode se sentir constrangido filosoficamente e eu vou pegar de 2 a 5 anos de cadeia. Uma outra. Quer dizer o seguinte, não pode se criticar, então, o gay de maneira nenhuma. Criminaliza a opinião. Criminaliza a opinião. Outra, o artigo 8 dessa famigerada lei, esse lixo de lei, que isso não é lixo, diz o seguinte, que se eu impedir uma manifestação afetiva homossexual, 2 a 5 anos de cadeia. Então, vamos lá. O lugar do culto é protegido pela Constituição, é inviolável. O lugar do culto. A igreja tem um pátio, que não é local de culto. Significa que eu, como pastor, se no pátio da minha igreja tiver um casal gay se beijando e eu botar pra fora, 2 a 5 anos de cadeia. Vai pra matar esses caras, rapaz? Vamos ver se eu tô na esquina. Olha a argumentação que fazem em relação a isso. Eles dizem o seguinte, a crítica reiterada, digamos, aos gays e tal, acaba gerando em algumas pessoas o desejo de agredi-los, pra que, então, não suposta a intenção de atender, digamos, a um chamamento religioso. Já que um pastor que representa, digamos, uma igreja, uma posição teológica, faz a crítica, isso incita, de alguma medida, em alguma medida, a agressão física a eles. Então, vamos lá. Ninguém foi mais criticado nesse país esculhambado do que nós evangélicos. Ninguém. A coisa diminui um pouco o nosso crescimento. Ele quer dizer o quê? Então, tá desafiado. Eu tô aqui desafiando. Jean Williams, tá desafiado. Você gosta de usar a tua boca pra falar um monte de besteira? Tá desafiado. Dos 260 assassinados, qual foi o cara que foi assassinado por um evangélico? E tem outro, hein? Tem evangélico maluco, viu, amigo? Gostaria de lhe informar que maluco tem em todo lugar. Isso é conversa afiada, porque nós, na igreja, aqui é que tá. Nós, na igreja evangélica, quando é que um pastor incentiva a violência contra uma pessoa? Isso é papo. Isso é... Sabe como é que é a PL 1, 2, 2? É a lei do privilégio. Bem, se você manda embora o cara, ele é homossexual, 3 a 5 anos de cadeia. Se você não aluga a casa pra ele, 3 a 5 anos de cadeia. Querem dar um status a um grupo social. O jogo é esse aqui. Aqui é que a gente tem que entender. Ninguém nasce homossexual. Aqui é que começa a nossa história. Olha, homossexualismo é um comportamento. Eles querem paridade com o racismo. Não é origem genética, não tem... Não tem, não. É um comportamento humano, como tantos outros comportamentos. Eles querem paridade com o racismo? Vem cá. Alguém pediu pra nascer branco, negro ou amarelo? Não, você nasce. Você nasce. Essa deles tentarem se comparar com o racismo é uma aberração. Não tem um dado científico. Não tem uma prova científica. Não existe ordem cromossômica homossexual. Só existe de macho e de fêmea. O que eu estou falando é ciência. Não estou falando aqui de teologia. Só existe em ordem cromossômica. De macho e de fêmea. Não existe parte do hipotálamo que dá frequência. É um comportamento. Como qualquer outro comportamento que pode ser, inclusive, modificado. Pastor, há um trecho do Levítico, que é claro... No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, que é claro na condenação da prática homossexual, dizendo, como varão, não deitarás como mulher. Abominável é. Abominável é. É mais ou menos isso que dizem. Ele mandava matar. Bom, muito bem. No Antigo Testamento, creu. Os integrantes do movimento RBGT acham que há uma certa inflexibilidade na interpretação da Bíblia por parte de alguns pastores. Só complementando. E cito alguns exemplos. Por exemplo, há na Bíblia referências à escravidão. Nem por isso os pastores defendem a escravidão. Há um trecho da Bíblia, por exemplo, que fala sobre a questão do comportamento dos homens, dizendo, na realidade, das crianças. Você me tornei homem e deixarei de lado as coisas de criança. E por isso algumas igrejas, tempos atrás, proibiam crianças de mais de sete anos, jogar bola, coisas parecidas. Muito bem. Hoje já houve uma flexibilização na interpretação disso. Já não se interpreta dessa maneira, tanto que a sua igreja não tem esse entendimento. Houve igrejas que tinham esse tipo de entendimento tempos atrás. Ou seja, eles alegam que em outras questões houve uma maior flexibilização na interpretação da Bíblia. E nessa questão há uma posição muito radical. Eu queria que o senhor comentasse isso. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A igreja, ela é pautada pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é o livro de regra, fé e conduta da igreja evangélica. Alguns pastores, ok, que nós chamamos de legalistas, é chamado legalista. O que é legalista? Querem colocar a lei do Antigo Testamento no seu bolso doutrinário. Essa que é a história. Quando a igreja é pautada pelo Novo Testamento. Então o que é? Tudo do Velho Testamento que Deus quis, que permanecesse pra nossa era, está escrito em várias partes. Aí tem um princípio da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então você não pode pegar um texto e interpretá-lo isolado. Você vai cometer uma heresia. Texto sem contexto é pretexto pra heresia. Então você precisa de textos pra poder formar uma doutrina. Isso é o elementar da teologia. Então você tem que ter vários textos no Novo Testamento que condenem uma prática. Então, por exemplo, homossexualismo. É claríssimo no Novo Testamento. Diz lá Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz, não errei, nem os homossexuais, nem os afeminados, nem os ladrões, nem os sodomitas, nem os roubadores entrarão no reino dos céus. Romanos, capítulo 1, versículo 23. Então, a Bíblia no Novo Testamento é clara sobre isso. O que a Bíblia faz acerca do Antigo Testamento, ela traça um histórico de Deus com a nação de Israel. Não é pra eu copiar, porque se eu for copiar o que tá no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento dizia que se um filho fosse rebelde contra o pai e ele não se consertasse, ele era morto a pedradas. Então, isso não vale. Então, não é uma questão de flexibilizar, porque na Bíblia o pecado nunca foi flexibilizado. E na Bíblia, homossexualismo é pecado. Jamais vai ser flexibilizado. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo o pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o pastor Silas Malafaia, contando com a presença da jornalista Cláudia Cataldi. Pastor Silas Malafaia, o que se faz, então, com os homossexuais? Que tipo de encaminhamento? Por exemplo, o senhor acredita na reversão do homossexualismo? Existe a cura gay? Existe o ex-gay? Existe ex-gay, a gente não trabalha com cura. Essa palavra não é da seara evangélica, cura gay. Chama-se libertação, que nós usamos. Eu tenho uma associação, ABEX. Existe uma associação chamada ABEX. O presidente dessa associação é o pastor Joide, que foi travesti em Milão. Tinha 380, meu brother. 380 o cara tinha. Hoje é pai, casado há 10 anos, e tem uma associação de ex-gay. Eu acredito, sabe o quê? Não é só para questão de homossexualismo. Eu acredito que o evangelho, não é pastor, por favor, não é a igreja evangélica. Eu não gosto dessa colocação. Eu creio num Deus que transforma o homem para melhor, seja ele envolvido por qualquer coisa. Outra, dizer que nós, na igreja, infringimos um constrangimento físico aos homossexuais, isso é uma aberração, é uma calúnia, é uma mentira. Primeiro, há um princípio na igreja evangélica. É o princípio da pessoa querer, da liberdade que Deus dá à pessoa. Ninguém, eu não posso obrigar ninguém a ser liberto de alguma coisa que ele não queira. Isso vale para qualquer igreja evangélica. A questão é o seguinte, é que é uma multidão de homossexuais que correm para a igreja pedindo ajuda para mudarem de vida, porque uma coisa é falar para a imprensa, uma coisa é ser ativista, outra coisa é quando o cara dorme no seu travesseiro sozinho, há confusão na mente dele. Então, as igrejas evangélicas, o que tem de homossexuais que pedem socorro, não está no gibi. Não tratamos ninguém que não queira. É isso. E o tratamento vem para a igreja, a gente ora, não tem nada de constrangimento físico, tudo é conversa afiada para boi dormir. Falando em presidente de associação, eu queria saber se é verdade que a revista Época publicou que o senhor falou que ia arrebentar e fornicar um presidente de uma associação da ABGLP. É verdade isso? É, o jornalista da época disse que eu ia fornicar. O cara não entendeu, fornicar é relação sexual. Eu disse que eu ia fornicar, ferrar, por quê? E tanto é o que aconteceu. Ele montou uma denúncia contra mim no Ministério Público Federal, e o juiz da 24ª Vara Federal mandou, não foi extinguir não, mandou eliminar, extinguir, extinguir o processo. E eu estou com uma ação contra ele por calúnia e difamação, que eu não vou dar colher de chá. Não tem mamãe e me chora. Sou cidadão, vem me caluniar e difamar. Então, outra, aproveitando, se você me permitir, dizer uma coisa aqui, o Jean Williams esteve aqui no seu programa e disse que eu sou um aproveitador do bolso das pessoas e que eu devia de abrir minhas contas. Então, eu queria fazer aqui no seu programa um desafio a ele. A minha igreja tem desembargador que é membro. A minha igreja tem membro do Ministério Público. Eu queria que ele botasse num papel. Se ele honra o que falou, eu desafio aqui, Jean Williams, põe num papel e assina o que você falou, que eu vou entregar os membros da minha igreja, inclusive quem é desembargador e quem é procurador, para você provar que eu sou um aproveitador do bolso de pessoas. Ele está enganado. Isso aí é a maneira. Quem não tem ideias para discutir denigre e calunia, ele não tem capacidade para discutir comigo assuntos. Então, o Jean, eu quero abrir minhas contas, eu digo para ele, manda abrir as contas das entidades, das ONGs, que recebem milhões de governo federal, estadual, municipal e de estatais, que bancam eles. As ofertas que eu recebo estão declaradas no imposto de renda. A maioria, 99% do que eu recebo, recebo via conta bancária. Então, eu queria só deixar isso aqui. Sabe dessa questão financeira, há uma crítica recorrente às igrejas evangélicas, pelo fato de elas utilizarem os cultos para pedir e solicitar ajuda financeira. Esse tipo de prática faz com que alguns setores da classe média, ou formadores de opinião, tenham algum tipo de preconceito em relação às igrejas evangélicas. Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Como é que o senhor recebe esse tipo de avaliação? Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja evangélica não é a minha. A igreja evangélica, em geral, ela está lotada de gente da classe média. Você sabe que o maior problema hoje, quando vai se construir um templo, é lugar para estacionamento. Hoje, quando vai construir um templo, é lugar de estacionamento. Então, é o seguinte, a igreja é um extrato da sociedade. A igreja tem rico, a igreja tem classe média, a igreja tem pobre. Isso aí é um jogo antigo do preconceito, porque pastor fala de oferta. Agora, tem um dado. Você não acha que algumas denominações evangélicas exageraram um pouco nisso? Se alguém exagerou nisso, eu pergunto a você, por que a imprensa não fala que a igreja católica pede dízimo? Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Tem faixas importas de igreja católica. Dízimo, uma questão de fé. Por que a imprensa não fala dos bilhões que a igreja católica transfere do Brasil para o Vaticano? Por quê? Porque é um preconceito, amigo. Por que não falam? Está aí. Por que? Eu nunca vi uma linha em um jornal, em revista, dizendo igreja católica transfere bilhões de contribuições para o Vaticano. Por quê? Ela pede também dinheiro ou ela pede oferta? Agora, é um jogo de carta marcada, meu brother, para tentar nos denegrir na opinião pública. E não fugindo da sua pergunta, lamento dizer que existem exageros, mas exageros existem em qualquer lugar. E os que exageram, aí é que eu digo para você, sabe quanto eles representam dos evangélicos? Essas igrejas que exageram em pedir oferta, sabe qual é o percentual deles na seara evangélica? 6%. Pensa que a maioria, 6% os caras que exageram. Pastor Silas Malafaia, ano passado o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo. Como é que o senhor recebeu essa decisão? Foi uma decisão por unanimidade. Eu lamento que o Supremo Tribunal, ele passou, ao invés de ser exclusivamente guardião da Constituição brasileira, ele passou a querer fazer leis, legislar. O artigo 226 da Constituição, parágrafo 3º, diz que o Brasil reconhece união estável entre um homem e uma mulher. É claro, meu Deus, não precisa ser jurista, precisa ser advogado. Ives Gandra, que deu apoio à Constituinte de 88, que é um dos maiores juristas do país, disse isso é loucura. Isso é uma aberração. Fizeram isso para ficar naquela história do politicamente correto. Quem tem que legislar sobre essas causas é o Congresso e outra. Nas maiores potências tremendamente democráticas, aborto, união homoafetiva, se decide em plebiscito. É o povo que tem que opinar. Nos Estados Unidos, que o pessoal gosta muito de falar do americano, você veja, nos Estados Unidos, vários estados cancelaram a união homoafetiva, não é nem casamento. Cancelaram. Apenas seis estados americanos são a favor do casamento gay. E é uma discussão violenta nos Estados Unidos da América. Então, para mim, foi uma decepção. Você não acha que, na medida que a Suprema Corte Brasileira decide isso, e nesse mesmo momento há um acirramento das posições evangélicas contra uma decisão da Suprema Corte Brasileira, esse acirramento, esse embate pode provocar um cisma entre a Igreja Evangélica e as instituições republicanas brasileiras? Não, não cria cisma porque, primeiro, que a Constituição é maior do que a Corte. Isso é um dado aqui. A Constituição é maior do que a Corte. Segundo, o Congresso Nacional é que representa o povo, não aquela Corte. Aquela Corte foi constituída para ser guardiã das leis. Mas quem representa o povo é o Congresso Nacional. E nós temos o Congresso Nacional para fazer a nossa discussão. E não vai haver cisma com toda a tranquilidade, porque muitas atitudes da Corte em relação a temas que estão na sociedade, por exemplo, o julgamento do Mensalão. Nós somos tremendamente a favor que o Mensalão seja julgado por essa Corte. E outras tantas... Já foi marcado o julgamento. Uma coisa que não pertence a eles. O marco regulatório da mídia, pastor, qual é a sua opinião? O marco regulatório da mídia, para mim, foi um balão de ensaio para ver a reação sobre essa questão de impedir a venda de espaços no rádio e na televisão para terceiros. Isso faz parte de um jogo de ideólogos que tem no PT, não tem dúvida nenhuma, que estão lá no governo. E acredito que a presidente Dilma não vai falhar com a sua vocação democrática, porque o jogo é o seguinte. Se grande parte das emissoras de televisão e rádio não tiverem terceirizados, vão ter que comer na mão de verbas de governo. E com isso, eles vão controlar a informação. Essa que é a verdade. Ok, vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto. Hoje recebendo o pastor Silas Malafaia. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o pastor Silas Malafaia, líder da igreja, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e contando com a participação de Cláudio Cataldi. Pastor, vamos falar um pouco de política. O senhor, na eleição presidencial passada, ameaçou votar em Marina da Silva, depois refluiu, passou a votar em Serra, mas, enfim, em algum momento analisou a possibilidade de Dilma, depois recusou Dilma, porque Dilma fez uma declaração na revista Marie Claire, de certa maneira favorável ao aborto. O senhor retornou. Enfim, qual é a razão do senhor não ter apoiado o Dilma? Agora, tem uma outra questão. A presidente Dilma, ela, de certa maneira, agora, no exercício do mandato, atendeu a todos os reclamos e reivindicações do mundo evangélico, tanto que deu ordens expressas para a suspensão do chamado kit contra a homofobia, que seria distribuído pelo Ministério da Educação nas escolas públicas brasileiras. Então, já faço a segunda pergunta, porque nós estamos aí com o último bloco. O senhor votaria em Dilma na reeleição? Ainda está cedo, porque a política é muito dinâmica. Mas, deixa eu explicar para você, eu voto em pessoas, não voto em partidos. Eu ia votar na Marina, quando teve um debate na Rede Record, quando perguntaram a ela sobre o aborto, ela quis jogar para a galera. Ela se jogou para o abcinto. Ela se jogou para o abcinto. Então, eu disse, como é que é? Membro da Assembleia de Deus, como ela é? Ela tinha que ser peripitória. Aí eu disse uma frase, pior do que um ímpio é um cristão que dissimula. Uma frase forte. Muito forte. Muito pesada, eu falei, não voto nela. Por que não dava para votar em Dilma? Amigo, eu tive quatro anos de embates em audiências públicas com a turma do PT sobre aborto e PL122. Não dava, e você falou muito... Mas, espera um pouquinho, o senhor votou em Lula, duas vezes. Votei, mas não tinha esse debate? Então, a pessoa não pode alegar o embate com o PT, porque o maior representante do PT só apoiou. Não havia esse embate, eu votei duas vezes em Fernando Henrique, nunca neguei isso e digo isso toda hora. E votei duas vezes em Lula e ainda foi, ainda te digo mais. Eu fui representante dos evangélicos no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social da Presidência da República. Quer mais? Eu ainda fui lá. Agora, depois disso aqui, o pau começou a quebrar sobre PL122 e aborto e a turma do PT jogando pesado. Depois, a Dilma fez uma declaração de apoio ao aborto. Eu falei, como é que fica eu, diante, eu vou brincar aqui, diante do meu eleitorado evangélico, como é que fica a minha postura? E sempre disse, eu não sou PSDB, eu não sou nada. Eu voto em pessoas. A minha postura, por exemplo, eu sou um cara que sou propenso a votar em Lindenberg, se for candidato a governador aqui do Estado. E é do PT, eu não tenho esse problema. Dilma, ajudei o líder do PT no Senado, Walter Pinheiro, há quatro eleições que eu ajudo ele. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, não dava para ficar com Marina, que é quem eu queria votar, depois de uma coisa que eu estou num embate violento, ela fica em cima do muro. E não dava para votar em Dilma. E quero ser honesto com você, no meu programa de TV, que inclusive eu tenho aqui na CNT, de segunda a sexta, quatro da tarde, eu já elogiei Dilma. Porque eu acho, é a política que eu deixo para os políticos. Eu sou um cidadão que tem um certo conhecimento e que sou uma pessoa que tem uma certa influência. Então, eu me pauto sobre a postura das pessoas. Se eu tiver que votar em alguém do PT, eu voto. O senhor mudou a opinião, presidente Dilma, a partir do exercício de verdade? Eu vou dizer que eu ainda não mudei de opinião, mas eu vou te dizer, por exemplo, aquela diante de não sei quantos mil prefeitos defendendo o Royalty, pô, aquilo foi sensacional. Ela falou, o que está passado não se discute. E se desgastou, os prefeitos inclusive... Eu elogiei no meu programa, parabéns, presidente. E parabéns, presidente. Então, é aquilo que eu digo, ela conquista, Ricardo, a pessoa, o político conquista, não é com fala, é por suas posturas. Quero te ser honesto, ela tem me conquistado por suas posturas. Se vou votar nela ou não, não sei. Mas que ela tem me conquistado, tem. Aos poucos, está evoluindo para isso. Está evoluindo. O senhor falou que o senhor influencia, mas não tem vontade de ter um cargo eletivo. De jeito nenhum. O senhor influencia tanto que o seu irmão se elegeu em terceiro lugar aqui na última eleição. Eu ajudei a eleger o Samuel e mais três federais aqui no estado do Rio de Janeiro, que nós ajudamos a eleger. Mas eu não sou candidato nem assistente de quinto carimbador de vereador. Eu sou não candidato, mas na semana passada se encontrou com o prefeito Eduardo Paes, em uma reunião no Palácio da Cidade, que eu fiquei sabendo. Muito bem. Nessa reunião, o senhor tomou algum tipo de decisão. O senhor vai apoiar o Eduardo Paes? Eu vou apoiar o Eduardo Paes, porque eu acredito que nesses últimos anos é o melhor prefeito que nós já tivemos na cidade. Eu tenho observado o trabalho de Eduardo Paes, está certo? Como governante, dizer que tudo o que ele faz é beleza 100%, isso é ignorância, porque nenhum governante é 100%, mas ele é um cara extremamente trabalhador, ponto um. Dois, é um camarada aberto para todos os segmentos. Eu até digo na minha comunidade o seguinte, mas o Eduardo Paes tem lá uma secretaria da diversidade que apoia os homossexuais e blá blá blá. Gente, nós estamos num país laico ou nós queremos um Estado só para nós? Olha o que vocês estão falando. Agora, se um prefeito discrimina a nossa comunidade, então nós também vamos dar resposta para ele no voto. É o prefeito, nesses últimos anos, que mais atende a qualquer reivindicação plausível, ética da comunidade evangélica, ele está junto. Então, eu tenho gostado da administração de Eduardo Paes e é o meu candidato. Se vai ganhar, não sei, mas o meu candidato é. Pastor, uma outra questão. Que tipo de diferença o senhor estabelece entre a sua igreja e a outra igreja importante do mundo evangélico, que é a Igreja Universal? Deixa eu dizer, as minhas diferenças não são nem que a igreja, é com a liderança da igreja. Daqui para a China é a minha distância entre eu e Edir Macedo. Agora, é, mais ou menos daqui para a China. Agora, desconhecer o papel social da Igreja Universal é ignorância. Porque, meu amigo, os caras trabalham. Então, a minha diferença é o seguinte, é que a minha igreja é uma igreja da palavra. A nossa igreja, eu não posso chegar na minha igreja e todo culto fala só de prosperidade e usar 20 minutos falando assim aleatoriamente. A minha igreja, eu tenho que ensinar a Bíblia. Eu tenho que pegar a Bíblia e ensinar. Então, a minha igreja é uma igreja marcada pelo ensinamento da Bíblia para o cara praticar na vida diária. Não é uma igreja de campanhas. Não fica centrado muito em cura, nem em exorcismo, nem em prosperidade só. Não, não. Nós somos centrados na palavra de Deus. Ensinando o cara a ser macho, ensinando o cara a ser marido, ensinando a mulher a ser uma boa esposa, ensinando a filhas a ser um bom patrão, a ser um bom empregado e um bom cristão. Mas o senhor também divergiu do pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Poder de Deus. É, Poder de Deus. Mundial. Igreja Mundial do Poder de Deus. Também o senhor... Ou seja, os três mais importantes líderes do mundo religioso, dois deles, o senhor estabeleceu uma diferença pública. Em relação ao Valdemiro, eu estabeleci uma diferença pública com ele, porque ele foi, lamentavelmente, para um pastor, uma das coisas mais importantes é uma questão de ética. Ele foi por trás e me comprou um horário que eu tinha na madrugada, numa emissora de TV, oferecendo 150% a mais do que eu pagava. E eu... Qualquer um pode comprar espaço na televisão. Ela está aí para isso. Agora, eu tinha relacionamento com ele. Pô, como é que um cara vai por trás e me compra um horário, quando eu estava perto de renovar, negociando uma renovação contratual, o cara chega lá e oferece 150% do que eu pagava. Eu falei, distância desse cidadão. Nós estamos a um minuto do encerramento do programa. Ano passado, o senhor assumiu a liderança da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e tem elaborado aí um grande plano de expansão. Até onde o senhor vai chegar? O senhor quer chegar aonde? Eu quero chegar em cada cidade do Brasil, só isso, só. Hoje são quantas igrejas e o senhor pretende chegar a quantas? Hoje somos 130 igrejas, mas eu acredito que nós vamos chegar a 5 mil igrejas. Eu tenho 130, estou no início de uma caminhada, porque eu não posso abrir, eu não abro franquia, eu tenho que preparar meu pastor, minha igreja tem que ter departamentos educacionais, então não é um crescimento violento da noite para o dia, mas nós vamos chegar. Eu já tenho nos Estados Unidos, eu tenho, e na América eu tenho, mas ainda vamos, meu primeiro passo é Brasil. Quando fui pastor, eu já tinha igreja na América. Eu quero abrir as igrejas em todas as cidades do Brasil, se Deus quiser. Pastor Silas Morafeira, foi um prazer enorme. Muito obrigado a você, Deus te abençoe. Volte sempre ao programa de passeio aberto ao sul. Obrigado, querida. Muito obrigado. Prazer para todos, meu. Deus abençoe a todos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pastor. Obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CLT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.